De volta com o nosso Bom Vivan, transmitido diretamente do nosso estúdio, aqui em Jureira Internacional, no Café Riso Plage. Olha, no dia 22 desse mês, em março, na segunda-feira, véspera de feriado para Florianópolis, nós vamos fazer uma grande festa para fazer o lançamento do novo CD de Guiborato. A festa vai acontecer no Eu Divino Lounge, em Floripa, na Avenida Beira Mária, e você está convidado para se divertir numa segunda-feira, véspera de feriado, com o maior artista da música eletrônica brasileira, o cara que mais traz bilheteria para o Brasil, chama-se Guiborato, e ele vai estar na segunda-feira, dia 22 de março, véspera de feriado, no Eu Divino Lounge. Olha, eu bati um papo no início do verão com o chefe mais premiado de Santa Catarina. Eu estou falando de Vitor Gomes, ele que é o chefe e sócio do Café Riso Plage. Como diz meu amigo Luiz Maida, a dupla Vitor e Léo, Vitor Gomes, eleito pela revista Veja duas vezes como o melhor chefe de Santa Catarina, Aos 45 do segundo tempo, você e o Graça conseguiram, para mim, um dos melhores pontos de Júlia Internacional. Trabalharam e já abriu e já explodiu. Já deu sinal de vida, né? Bacana, né, Vitor? Super bacana, eu acho que isso na realidade é o resultado de um trabalho que vem aí de dois anos já, Um ano com casa aberta, o Café Riso do Centro, o Café Riso e etc. E a gente foi aí presenteado, vamos dizer assim, com o convite da Bitaçu para vir para a Júlia Internacional, de forma, vamos dizer assim, Guinness Book, né? Porque montar um restaurante, como você está vendo aqui, cheio de detalhes e com uma arquitetura interessante, como ficou com uma decoração interessante, com uma cozinha bem montada e a gente teve 25 dias para isso, né? Esse ponto, ele estava abandonado, né? Já fazia algum tempo, então necessitava de uma série de reformas estruturais, vamos dizer assim, do ponto de vista de elétrica, de hidráulica, de... né? E a gente, eu acho que o que a gente conseguiu aqui foi um milagre. O preço é importante, a localização é importante, o ambiente, mas não adianta. O bom restaurante, aquele que faz sucesso, é através da cozinha. O Café Riso abriu em 2008, é isso? Abriu em outubro de 2008. E nesse mesmo ano você já foi eleito o chefe melhor, o melhor chefe. A primeira vez foi justamente nessa eleição. É uma responsabilidade vencer e depois manter o título, né, gente? Sem dúvida nenhuma. Acho que no primeiro ano, principalmente, não era uma coisa que eu esperava, né? Quer dizer, o trabalho do Café Riso... Eu trabalho em gastronomia fazem 20 anos já, né? Mas o trabalho específico do Café Riso tinha recém-começado, né? Eu acho que eu fui presenteado mais uma vez aí, talvez, pela eleição da Veja. E trabalhei forte no segundo ano para que a gente mantesse esse padrão e que a gente tivesse a possibilidade de novo de ser presenteado aí, de ser eleito mais uma vez chefe. E com a premiação também do próprio restaurante como o melhor variado pela Veja também. E já estou trabalhando para o tricampeonato. Estamos trabalhando para o tricampeonato. Café Riso fica aqui em Jureira Internacional, na praia. A praia é o lugar onde a gente prioriza a comida leve? É por aí? Acho que é por aí. Acho que o oferecimento, a proposição que eu fiz aqui para o Plage foi algo muito simples, né? Com o apoio do Rafael Campagnolo, que era meu subchefe até então. E agora foi promovido a chefe de cozinha e assumiu aqui, de uma certa forma, a cozinha do Café Riso Plage. E a nossa proposta é justamente fazer alguma coisa muito simples, no estilo menos é mais. A gente propõe aí vários peixes, sempre com oferecimento de peixes e de carnes, né? Tudo grelhado, o que a gente chama a la plancha, né? Ou com uma chapa muito quente ou então com um cher broiler, que é um grill a gás. E a novidade desse ponto, que até então não era trabalhado quando era pimenta-limão, que é o atendimento de praia. Vocês hoje também estão trabalhando com atendimento de praia, aquele atendimento famoso na areia, onde é possível conseguir comer comidas rápidas também. Isso, tem um cardápiozinho de praia também, um pouco mais restrito, obviamente, né? Na praia a gente não pode utilizar nada de vidro, nada de prato cerâmico, esse tipo de coisa. Então inviabiliza o serviço de um monte de proposições que a gente tem. Mas a necessidade é praticidade da praia, né? Sem dúvida, mas tem bastante coisa sendo oferecida no bar de praia também, desde sushi, bandejinhas já prontas de sushi, sashimi, né? Sanduíches, essas friturinhas normais de beira de praia, camarão, lula, esse tipo de coisa, pastelzinho. E agora na temporada abre de domingo a domingo? De domingo a domingo. Você folga em abril, né? É, maio, eu acho. Tem o veranico de abril e maio, né? Eu acho que fim de maio, de repente. De domingo a domingo, das 10 da manhã? Das 10 da manhã à meia-noite. Perfeito. Das 10 da manhã à meia-noite, a gente espera vocês aqui, pra que venham curtir esse visual maravilhoso do Jureiré Internacional, que tem dado dias especiais, né? Magníficos, eu te diria. Muito quente, muito calor, muita gente bonita, né? E do topo do Jureiré Internacional, porque a gente tá acima um pouquinho da praia aqui. Com alta gastronomia perfeita. É isso aí. Nesse verão, o Bom Vivan também teve o nosso estúdio, diretamente da Praia do Estaleiro Guest House, um lugar maravilhoso. Lá eu conversei com o Rodrigo Vieira. Mas antes de eu chamar essa matéria, eu quero mostrar pra vocês o comercial muito bacana da Páscoa do nosso Imperatriz. Veja como dá vontade de comprar ovo de Páscoa e dar pra quem você ama. Só tem uma coisa mais irresistível do que chocolate. O preço dos ovos de Páscoa no Imperatriz. É o compromisso Imperatriz de volta pra fazer a sua Páscoa mais feliz. Palavra de honra. Páscoa e Imperatriz. É mais barato. É mais feliz.